No vídeo de hoje é comida congelada versus comida quente Tivemos que enfrentar vários desafios Então galerinha, assista até o final Ai galerinha, tá muito calor Nem o ventilador aguenta com esse calor, gente, não dá Nem o ventilador, eu tô aguentando Ai Venta, venta, mas gelado Vai, funciona, funciona Ai galerinha, tá muito calor Tive uma ideia Ai, que isso menina O que você está fazendo dentro da geladeira, Louise? Ai, é porque tá muito calor, nenhum ventilador deu conta desse calor que tá Olá galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui com a minha mãe Olá galerinha Porque no vídeo de hoje é comida quente versus comida gelada Então já vai deixando seu like, se inscreve no canal e me segue lá no meu Instagram E Gê é muito a Louise, então bora lá pro vídeo Louise, quem vai começar primeiro? Ai, não sei É, pá ou ímpar, né? É, eu quero pá Vambora, ímpar, um, dois, três e... Ganhei! Então eu começo escolhendo No próximo a Louise escolhe Então, Louise, eu vou escolher Acho que vou escolher quente Acho que quente é melhor, né? Frio, vai que congela, sei lá, uma carne Não, eu quero quente Vou ficar com quente Ai, eu tô com medo de abrir Então eu fiquei com frio, né? Com frio Ai, Louise Também tá com medo? Será que eu fiz boa escolha? Não sei Ai, Louise Um, dois, três Horrível Gente, eu ganhei coca Gente, olha como isso aqui tá Embaçado Olha Coca quente Eu nunca bebi coca quente Quente, olha aqui Ferveram no fogão Ah, não Ah, não Não, essa é minha, mãe Ai Não acredito nisso Coca congelada Tem que beber, tá? Tem que beber Ai, gente, agora é que vai me Ah Meu porra Gente, tá tão gelada Que tá Ai Sua Ela tá bebendo toda a coca Não sai não Não para Não para de sair Olha Olha O gelo Gente Olha como tá o gelo Por isso Muito bom, muito bom Tá com gelo Agora pode acabar Vamos, tá bom Não Nem bebeu Poxa, Louise Era pra ter esquecido Eu quase esqueci Então, galerinha Depois de eu ter me dado Muito mal, né, Louise Agora é a vez da Louise escolher Tomara que ela se dá mal Eu não sei Tá Agora como eu escolhi o gelado Que foi bom Eu acho que eu vou escolher o quente agora Vai que é bom É Então eu quero o quente Eu vou ficar com o frio Vai dar sorte agora, né, Louise Sim, daí Cadê o meu? Não é o meu Vai, produção Cadê? É o meu, esse? Meu pai Obrigada O quê? Tá com coragem? Tô Tá Meu pai Quente versus frio Um Dois Três Ah Ah Me enganei agora Até que fim A sorte tá do meu lado Obrigada, Louise Iogurte quente Mãe Olha 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 o que a produção fez Olha Fez um picolé de iogurte Boa ideia, galerinha Boa ideia fazer em casa, ó Fez um picolé de iogurte Hum Ah não, gente Tá muito calor Eu queria Tá bom o seu? Nem provei Vixe, tá muito calor Ela tá se dando bem Vixe, tá muito calor Hum, delícia Quer? Não, obrigada Agora vamos pra outra Não Nada disso Eu bebi coca quente Você vai ter que beber iogurte Não Você vai ter que beber iogurte quente Não quero saber Hum Vai enquanto isso eu como o meu Hum Tem que pegar aqui A minha iogurte E a da quente Hum É Nem provei Bebe Anda Muito bom Só isso, não Tem que beber mais um mal Não, tá muito quente Você colocou na minha boca Agora você vai ter que beber Não Agora sim, valeu Tá muito quente Galerinha, dessa vez eu me dei muito mal É mesmo Galerinha, agora torçam por mim E torçam contra a Loís Não, galerinha, nada disso Nada disso Agora é minha vez de pedir Agora é minha vez de pedir Tá Ai meu pai Eu não sei o que eu peço Quente ou frio Ó, eu pedi quente Me dei mal Será que eu devo pedir quente de novo? Vou pedir quente Só de raiva Produção, eu quero quente Torçam por mim Torçam por mim Torçam por mim Torçam mal Imagina, você sorvete Ai meu pai Ai meu pai Tipo sorvete Ai E eu fico frio, né Meu pai Eu não tô nem com coragem mais Cara Ai gente Toda hora uma decepção Coca-Cola quente foi o fim E o orgulho também foi o fim Gente Um Dois Três E Já Pelo menos é quente Ovo Tira a mão Gente É sério Mostra ali Mostra Olha isso Galeria Gente Ovo Cru Não Ovo Congelado Ele não tá cru não Tá produção Cru Não Não tá cru Olha isso Gente Dá pra quebrar Lembrando que você vai ter que comer esse ovo Você tá bem? Tá cuidando da garganta Eu me dei melhor agora Quer? Não A cara dela de raiva Ela tá com raiva Come Vai O peder é só assim Claro Agora come Eu não É ruim Gente É ovo Congelado Gente A produção hoje tá inspirada Coca-Cola Coca-Cola Ovo Congelado Não Tá com cheiro de ovo Ai que horror Come Cheira É ovo Eu tô com medo Vai Tem que dar uma mordida Vê se consegue Sorvete de ovo Se deu mal Se deu mal ela Como vocês viram no vídeo Eu me dei muito mal Também não é assim né Eu peguei Coca-Quente Horrível Mas você só pegou Coca-Quente Eu peguei ovo Congelado E iogurte Quente Tipo Gente O iogurte Não era normal Não tava Normal Tava quente Iogurte quente Ai gente Então galerinha Já vai deixando seu like Se inscreve no canal E me segue lá no meu Instagram E G Mundo da Aloysia Um beijo Próximo vídeo Tchau Tchau galerinha